Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo de chamada da novela Amores Verdadeiros, aqui no canal Novelas e Cia. Nesta sexta, teremos fortes emoções na novela. Do que está falando? Da Liliana. Eu a vi quando estava me casando. Eu não sei se ela trabalha aqui, eu não entendo. É uma garota a mais, uma garota a menos, Roy. Qual a diferença? Não fala besteira. Por favor. Guzman? Guzman? Já é o suficiente. Por favor. Esqueça, minha filha. O pai de quem? Ouviu muito bem. Da Liliana. Senhor, eu posso explicar. O que vai me explicar, seu desgraçado? Senhor, senhor, eu posso explicar. O que você vai explicar? Que aprontou pra minha filha só pra usar ela? Você já é a senhora Roy Bavia. Sim. Sua esposa. Em breve o padre vai nos dar a bênção. Amores Verdadeiros. Gostou do vídeo? Então deixe um like para nos ajudar. Grande abraço e até mais.